Eu falei de professores de matemática, vamos lá mostrar pra vocês. E professores de matemática, essa opção também é bem interessante pra você ensinar colocando fórmulas, né? Vamos abrir aqui um slide novinho. Pronto, queridão está aqui. E vamos abrir o nosso Google Documentos. Agora vamos lá no Google Documentos. Abinha nova, vou aqui trocar pra minha conta normalzinha de aulas. Vou abrir o documentos aqui. Eu não vou ficar mostrando pra vocês como é que faz a equação, como é que mexe com a parte de equação. Porque esse não é o intuito, né? A gente vai só criar aqui rapidinho alguma coisa, só pra poder colocar lá. E também, já adianto, é complicado você continuar fazendo dessa forma também, que eu vou mostrar. Acho que você vai ter que ter um pouquinho mais de expertise. Foi só uma ideia que eu tive e eu queria compartilhar com vocês também, tá? Então você pode vir aqui, em T... Cadê? Inserir. Equação. Cria primeiro a sua equação, pode aumentar o tamanho. Vamos colocar em 36. Primeiro eu tenho que colocar alguma coisa, né? Pra colocar em 36, beleza. Vou colocar aqui em Verdana, que eu acho que é um tamanho mais legal pra você. E tá aqui a nossa equaçãozinha. Vamos colocar aqui um código. E aqui... Fechei, né? Tudo bem, fez besteira, mas a gente faz de novo. Esse outro aqui. Vamos colocar aqui isso aqui, ó. Tá? Tá aqui, tá vendo aí como coisa aqui embaixo. Pronto, beleza. Então a gente criou aqui, mais ou menos, o nosso códigozinho aqui, bem... Bem assim. Ao relento mesmo. E agora, você pode também tentar resolver aqui de baixo. É um pouco complicado, é? Se for dar um tab e ir aumentando aqui, dando espaço, é difícil. Eu sei que é difícil, professor. Mas às vezes, assim, você vai conseguir resolver de uma forma mais interessante. Eu te dou uma dica de tentar alinhar ele pra lateral aqui, ó. E fazer talvez desse lado, assim. Vou colocar aqui as limitações das margens, ó. Tá vendo? Pra você poder resolver. São testes. Tem que ir fazendo testes. Aumentar num tamanho bem interessante, talvez. Aqui, vamos aumentar ele pra 70. 70 é um absurdo, né? 48. É bom fazer teste. Essa é uma dica que eu te dou. Façam testes. É importante fazer teste. Resolve com outro tamanho. E vai continuando, né? Aqui você pode marcar cores também, tá? Não esquece que você pode pôr cores, então. Pode ser, pode ser que seja bom pra você, tá? Aqui ele aparece, sai pra esse lado aqui, tá? Então, é uma dica. É uma dica. Pode ser que funcione legal, pode ser que não funcione, tá? Eu tive essa ideia de fazer desse jeito aqui na hora que a gente tava falando sobre a parte aqui da apresentações, tá? Você pode utilizar aqui também, lá, o texto. Que é por isso que eu abri aqui, né? Você pode vir até aqui. Não tem como você dar o Ctrl-C aqui, Ctrl-V lá, que não vai colar. A equação, tá? Não vai colar o cálculo. O que você pode fazer aqui é um Pint Screen e jogar lá. Ou utilizar a ferramenta de laço que fica lá embaixo, do lado do relógio, que eu já vou fazer também em outras oportunidades. Então, você pode dar um Pint Screen. Eu vou só mostrar uma forma de Pint Screen. Tá aqui, como eu mostrei lá. Pint Screen. Daí Pint Screen na tela. Vou lá na apresentação. Ctrl-V. Eu vou ter a opção aqui. Clica com o botão direito, que foi o que a gente mostrou agora há pouco. Cortar a imagem. E aí, você vem aqui e diminui a imagem aqui para o tamanho da sua equaçãozinha também. A vantagem de fazer isso é que você tem aqui como utilizar o cálculo. O cálculo através da caixa de texto, né? Que lá não tem. Beleza? Aqui, ó. Você pode usar o cálculo da caixa de texto. Você pode aumentar aqui, né? E utilizar a caixa de texto para poder ir respondendo. Que fica aqui do lado da setinha, né? Pode usar a caixa de texto e ir respondendo aqui. E escolha o lugar que você quer que esteja o texto, né? Funciona bem. Dá para tentar fazer dessa forma também. Acho que vai ser legal para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.